Uma análise, faz um diagnóstico e a gente vê em que a universidade enquanto incubadora pode contribuir. Então a gente olha a nossa expertise, nós somos hoje formados por assistente social, economista, administrador, nutricionista, técnico em processos gerenciais, psicólogos. Então nós temos uma expertise e a gente vê a necessidade do grupo. Então a partir desse diagnóstico a gente vai desenvolvendo, vai oferecendo, vai levando para esses grupos a nossa capacidade técnica e gerencial. Nós temos seis projetos, uma padaria comunitária de Orleães, no Jardim João Paulo II, lá são nove pessoas, nove mulheres. Então lá eles têm uma padaria comunitária, a gente está assessorando eles na parte de gestão, na parte de marketing, na parte de curto. Nós temos uma associação, uma comunidade rural lá de Imbituba, que é a Acorde, que a gente assessora também a assessoria técnica, que são aproximadamente 20 famílias. Nós temos dois empreendimentos na região da Barbacena, na Laguna, que são uma padaria comunitária, padaria alternativa Vitória, que são seis mulheres. E nós temos uma indústria, um processamento de suco de butiá, que também são mais quatro pessoas. E o Jardim Floresta, que é um projeto aqui da Unisul, um projeto anterior da Unisul que a gente assumiu agora, a gestão e a capacitação desenvolvidos, que são mais 12 mulheres. E o nosso grande projeto, que são os catadores de material reciclável de tubarão, que a gente está buscando a organização desse segmento. E aí E aí E aí